DJ Caio Santos, bota a putaria, tô ligado é dentro que tá comandando a baridade Trapa do mano dançarino, é a tapada mano estilo Trapa do mano dançarino, é a tapada mano estilo Trapa do mano dançarino, é a tapada mano estilo Você tem que levantar uma folga futila É a tapada mano estilo, trapa do mano dançarino É a tapada mano estilo, você tem que levantar uma folga futila Nem Lionel Messi joga nessa seleção Trapa do mano estilo, fica só o Spitbull brabão Vai na pista e para tudo, esses caras são terror Esses caras é muito brabo com ele, não tem carro Para tudo na favela, pão, lança, pisca, pisca A piranha rodeando, doida pra sentar na pica Deixa ela embrasada, que é pra nós ficar feliz Entorpece ela de lança e joga na PCX Vai te comer, toma só gostosa Enche o cu de droga, depois senta na pirota Vai te comer, toma só gostosa Enche o cu de droga, depois senta na pirota Enche o cu de droga, depois senta na pirota Enche o cu de droga, depois senta na pirota Enche o cu de droga, depois senta na pirota Nem Lionel Messi joga nessa seleção Trapa do mano estilo, fica só o Spitbull brabão Vai na pista e para tudo, esses caras são terror Esses caras é muito brabo com ele, não tem carro Para tudo na favela, pão, lança, pisca, pisca A piranha rodeando, doida pra sentar na pica Deixa ela embrasada, que é pra nós ficar feliz Entorpece ela de lança e joga na PCX Vai te comer, toma só gostosa Enche o cu de droga, depois senta na pirota Vai te comer, toma só gostosa Enche o cu de droga, depois senta na pirota Enche o cu de droga, depois senta na pirota Enche o cu de droga, depois senta na pirota Tchau, tchau.